Gente, tá dando pra ouvir a batucada? Pois é, esse é o colégio em frente à minha casa que tá de peças desde as 15h para as 8h da manhã De sábado, tá essa batucada desde as 15h para as 8h da manhã e eu sou desabra gritando, gente Eu perguntei com meu pai, porque quando eu tava na escola, ele me fazia ir para colégios, que tinha que estudar de verdade Não tinha uma festa no colégio onde eu estudava? Porque ele não me matriculava no colégio assim, que era festa toda semana? Nada de dormir até mais tarde, sábado Estamos vendo o jogo Esse de rosa é o Diego de la Vega Rosa é uma cor que os de la Vega curtem Vai, Diego, acaba com a raça dele Ainda tava o Z ali Bem, essa sala aqui é de noite Bem, gente, é de noite, por isso que tá escuro o vídeo Essa sala Essa sala aqui tem que ser toda esvaziada Tem que tirar tudo daqui para a obra Então, a primeira coisa que eu vou salvar, claro, é essa lâmpada aqui Que eu sou a quinta geração já que tem posse dessa lâmpada Foi de uma avó, que eu não lembro o nome, infelizmente Depois foi da avó, mãe da avó Marica Então, depois foi da avó Marica Depois da avó Conceição Depois da minha mãe E agora é meu, eu sou a quinta Mulher da família que tem posse dessa lâmpada Então, a primeira coisa que eu vou salvar Vou levar lá para o meu quarto E depois eu volto para ir tirando tudo daqui Tem que esvaziar esta sala E a cozinha também Ai, meu Deus do céu Bem, gente, aqui é o meu closet E eu vou trazer algumas coisas da cozinha para cá Vou ter que improvisar uma cozinha aqui no meu closet Acho que em cima disso aqui eu vou pôr micro-ondas, forno, essas coisas E eu vou tirar essa máquina de costura Que eu uso como uma penteadeira E vou pôr a geladeira aqui Junto com o meu guarda-roupa Vai ficar lindo isso Ontem eu comecei o vlog e nem expliquei nada para vocês Este vlog é o vlog de obra Porque eu já comentei com vocês que a minha família adora obra Principalmente no fim do ano E está chegando o final do ano Então nós vamos fazer uma obra E desta vez a obra vai ser assim tipo Blaster grande, né? O lado direito de quem vive dentro da casa E o lado esquerdo de quem vê a casa lá de fora Vai estar completamente em obra A partir de amanhã Porque a gente vai desmanchar o sótão Não vai mais existir sótão Então eu tenho que esvaziar todo o lado direito Da casa, né? Levar tudo para o outro lado da casa Esvaziar o sótão Ai, isso dá um trabalhão, gente Hoje é domingo E às oito e meia tinha um MC fazendo rap Naquele colégio em frente à minha casa Eu não sei Por que as pessoas não aproveitam o final de semana para dormir? Bom, então hoje é domingo Eu já fiz alguma coisa ontem, sábado Pouquíssima coisa E hoje domingo eu vou contar com a ajuda do Lennon e da Tainé Para fazer o máximo que eu puder hoje Para amanhã já começar o desmanche do sótão Então sigam comigo nesse diário de obra Gente, vocês lembram da cozinha do meu blog de aniversário? Pois então, já está vazia Não tem nada aqui Só pia e ainda cheia de tralho Que vergonha Mas já consegui esvaziar a cozinha Bem, gente Como o nosso cérebro é Às vezes a gente tem lembranças Porque a gente busca na memória Certas lembranças Mas tem lembranças que vêm do nada na nossa mente Tipo, simplesmente aparece Tu não estava esperando por aquela lembrança Pelo menos comigo é assim Quando a gente esvaziou A cozinha, a sala e o sótão Para a obra começar Depois que o Lêno e a Tainé foram embora Aqueles que me ajudaram Eu entrei na cozinha E vi aquela cozinha vazia Do nada veio na minha mente A lembrança de quando a gente comprou aquela casa Porque primeiro a gente comprou um lado Uma casa Depois a gente comprou a casa do lado Que é a que eu estou agora Então me veio na mente Quando a gente comprou aquela casa A gente já tinha comprado a casa Já tinha fechado o negócio Já tinha pago Já estava tudo feito E ainda assim meu pai não providenciava A nossa mudança A gente levou em torno de duas Ou um pouco mais Duas semanas Um pouco mais Para nos mudarmos Para a casa nova E eu e a minha mãe estávamos muito ansiosos A gente estava muito feliz com aquela compra Foi a gente que incomodou muito o meu pai Para ele comprar essa casa Para nós nos mudarmos A gente queria muito essa casa Minha mãe principalmente Ela adorava a cabana O sótão Então a gente queria muito Nos mudar E nada não mudasse acontecer E eu me lembro que eu fazia faculdade de manhã Estagiava de tarde Eu saia lá para umas 5 e meia 6 horas do estágio Do estágio E em vez de ir para a minha casa Onde a gente ainda morava Eu pegava o ônibus e vinha para essa casa E a gente sentava na cozinha Só tinha duas cadeirinhas de praia Na cozinha Naquela cozinha vazia Da casa completamente vazia E nós duas ficávamos sentadas Naquela cozinha vazia Comendo folhados de frango Que a gente comprava na padaria Próxima aqui E ficávamos conversando Até anoitecer Até não ter mais jeito Então nós saímos E íamos para a casa Onde a gente ainda estava morando Então quando eu enxerguei A cozinha vazia Foi imediato enxergar Aquela cena de eu e minha mãe Sentadas naquela cozinha vazia Em cadeirinhas de praia De abrir assim, né De praia Conversando E empolgada E muito feliz E só pensando no momento Da nossa mudança Foi uma memória muito boa Muito incrível A sala Eu já tirei o móvel Que ficava aqui Essa prateleira Eu esvaziei toda O barzinho também E lá no sótão Eu tirei quase tudo Do lado do sótão Tem bem pouca coisa Eu vou subir lá em cima Com vocês Bem, gente Aqui Nessa peça maior Do sótão Ui Ó Já está tudo vazio Tudo vazio Aqui no sótão Só tem uns Um lixinho ali, ó Na outra peça Que é onde era o meu quarto Vocês lembram Dos primeiros vídeos Do meu canal? Como era bonitinho Aqui, ó Está um lixo agora Ó Ainda tem esses livros Para descer Aquela caixa Cheia de coisa Ali era tipo Um closet Aqui Outro cantinho De guarda-tralha Bom Só descer Essas coisas aqui Também Ai Isso aqui é tão bonitinho Vou fazer que nem a Vivi Só vou Consertar o O negocinho Aqui do abajur Vou pôr outro tecido Porque essa coisinha aqui É tão bonitinha Bom É isso Já está quase pronto Para a demolição Que dó Vou fechar essa janela Que está a maior chuva Muita coisa Eu botei lá naquela parte Lá dos fundos Ó Que era o salão de festa Da minha casa Agora Agora é o É a tralha do sótão Está toda lá A estantar Olha Eu nunca ia ter conseguido Esvaziar esse sótão Sozinha Eu nunca 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 Eu ia ter conseguido Esvaziar esse sótão Sozinha Se não fosse a ajuda Da Tainé e do Lennon Pá Estava perdida Agora A gente vai descansar um pouquinho Comer uma pizza Tomar um refrizinho E acho que eu vou mostrar Para vocês O momento de descontração Também Vou desligar as luzes aqui Do sótão E descer Gente Eu tinha feito uma nevarte Tão bonitinha Mas trabalhar para lá E para cá De pedreira Ajudante Destruiu minhas unhas E eu nem tive tempo De gravar O vídeo Para vocês Agora eu vou tirar Esses motos Foi só o que sobrou Da pizza A gente estava tão cansado Que eu nem tive ânimo De filmar E a gente está tão acabado Tão escabelado Tão E eu não tive ânimo De filmar De mostrar A gente tudo Exausto E isso que foi Só a mudança Quando começar A mesma obra Meu Deus do céu Bom, então é isso Acabou o meu domingo Já são 10h09 Olha a pati baby Olha a minha pati baby Coisa linda Da sua dita Então é 10h09 Acabou o domingo Segunda começa a obra Ai Jesus Gente Começou Segunda-feira E aí 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 E aí